Vai ter um piquenique gigante, hein? Lavem medos, lavem medos. Você não precisa participar. Claro. Eu vou ficar sentada olhando como uma menina. Olá. 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 Música. Eu sinto muito, meu amigo, mas eu tenho que acordá-lo. Mama, que barulho é esse? O ouro desperta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?